HAHAHAHAHAHA O que é que rai é que se faz aqui? Isso... Continuo a andar contra os clientes Eu pago despacho até a minha vez Sai pá! Já passou o teu tempo, oh senhor! Já passou o tempo... A parte mais interessante disto tudo É que nem o monitor Nem o computador estão ligados a lado nenhum Até podem dizer que o teclado e o rato é wireless, mas... É verdade gamers! Bem vindos ao meu novo trabalho Onde eu vou abrir um Cyber Internet Club Para tudo e para todos Talvez seja! Talvez seja! Então esta é a minha barraca O meu apartamento E nós queremos ir até ao meu Cyber Café Não é aqui... Não! Isto é supostamente a casa de banho Mas não há sítio para eu cagar! Oh! Olá! Não! Uau! Eu acho que acabei de ver um professor de Hogwarts Ele acabeçou a atravessar a parede Mas eu não posso Que eu não tenho poderes mágicos Existem imensas pessoas na rua Tudo isto são clientes potencialmente Parece que eu vou enganar ao drabar Para poder fazer o melhor negócio de sempre Uh! Temos pizza no bairro? Eu calculo que este buraco na parede Vai ser o meu café Oh! Está tudo estragado! Eu tenho algumas das partes O resto eu vou poder comprar De uma empresa online Ou de vendas no mercado Eu mal tenho dinheiro E tu queres que eu comece já a gastar Primeiro eu vou ter que limpar A porcaria disto tudo Porque é que não soubeste comprar algo Que já tivesse minimamente limpo Para podermos receber os nossos futuros clientes Eu não sei o que é que raio que eu estou a fazer Mas... Eu acho que estou a consertar o chão Acho que estou mesmo a consertar o chão Acho que ele ficou bonitinho Não é isto que eu tenho que fazer Eu tenho que primeiro montar o meu primo PC Mas o que é que é saber disso? Para alguma coisa Quando eu posso estar aqui a arranjar a parede bem Já não posso arranjar muito mais Se calhar o que eu tenho que fazer Não é só pelo simples não É selecionar um sítio que eu tenho que pôr Supostamente isto é para trás da mesa Por isso eu vou deixar só assim Um espacinho de nada Vamos agarrar o teclado E vamos colocar o teclado virado Para a parede também Claro Claro Óbvio E está feito A cadeira A cadeira A cadeira Será Será que eu consigo com muito Uh É isso mesmo É isso mesmo Será que alguém vai ser capaz de sentar ali? Vamos lá ver Agora a torre A torre 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 Vai ficar virada para a parede Muito bem Eu quero ver como é que vão ligar este computador Sem dúvida nenhuma E agora O nosso rato Vai ficar aqui E acho que não me faltam muito mais coisas Pois não? Que raio de pintar é este? É a cacetada na parede Quem me dera que pintar na vida real fosse assim Tão simples Eu tinha a casa toda pintadinha em apenas algumas pancadas Seria o ideal Eu acho que está tudo pintado Eu preciso de comprar um monitor Qual a esponca mais barata que eu tenho? Vai ser esta aqui Isto é a única coisa que eu preciso Para completar o meu super super PC Super entrega Vais ficar aqui o dia todo Até eu tirar isto não vais Bem Olha Isto estraga-se pá Que absurdo caraças a estragar o meu computador Já viram bem gamers? Ok, 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 ok Está bom Lindo É abrir o café usando o botão no desktop E coletar dinheiro Ok, então vamos lá fazer isto Vamos tentar agrair O nosso dinheiro E abrir a nossa loja De noite De noite E agora esperar por clientes Venham buscar fregues O melhor café da internet está aqui Oh, bem vindo Bem vindo à minha garagem E à minha esponca Ele não sabe o que é que há de fazer É isso mesmo É isso Vá, vá Aceda ele, anda Senta-te no meu computador Senta-te Senta-te aí Vá Ele não consegue Ele simplesmente não consegue sentar Então tu queres aceder a isto? Podes aceder a 20 euros É isso mesmo Não tenho ainda nenhum pedido Interessante Então por isso vá Aprovar por 12 minutos Ok, está feito Como só tenho um computador Não posso aprovar ainda mais Nada por isso O que é que raia que se faz aqui? Ah, olha Obrigado Tchau Espero bem que tenhas gostado O meu café Eu sei que aceder a este computador Foi uma Maravilha O que é que temos para aqui? Aprovar Meia horazita Isso Continua a andar contra os clientes Ele para despacho Até a minha vez Sai pá Já passou o teu tempo Ó senhor Já passou o tempo A parte mais interessante disto tudo É que nem o monitor Nem o computador Estão ligados a lado nenhum Até podem dizer que o teclado e o rato é wireless Mas... E aí E aí E aí E aí E aí Como é que eu posso fazer isso? Espera aí, espera Ok Onde é que tu pensas que tu vais? Hã? Hã? Não 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 Pensas que isto é o quê? Hã? Olha que eu trabalhei para a polícia Eu tenho um cacete Tu vê lá se decides Adeus E um queijo Sai da minha loja Eu disse Sai Da minha loja Sai 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 Hã? 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 Bem, está na hora de fechar Com o gajo lá dentro e tudo Não dá para fechar isto Bem Fica aberto Se alguém me roubar alguma coisa O problema não é meu Apesar da loja ser totalmente minha Bom dia Meus amigos Gamers Eu agora 8 da manhã Vamos lá para o meu café Para mais um dia incrível De trabalho Onde eu tenho intenções De fazer violência Contra os meus clientes Em caso Se eles não pagam Oh, oh Eu vi dinheiro a saltar Eu vi Espera, espera Será que é possível ficar com o dinheiro? Anda cá É mesmo possível ficar com o dinheiro deles Gamers É mesmo possível ficar com o dinheiro deles Arrangei uma maneira de ficar rico sem sequer utilizar a minha própria loja É bater em toda a gente que anda na rua e roubarem-lhes a carteira Incrível E a parte boa é que eles não param de aparecer porque é que recuei de gerir um negócio quando eu posso assaltar as pessoas digam-me lá digam-me, porque é que eu vou me preocupar com o café 3 dólares só por uma cacetada outra, outra e outra isto é que um RPG devia ser liberdade, tu, não faz tu que me roubaste toma, ok, dinheirinho esse dinheiro é meu mais dinheirinho, é meu sai daqui, nem toda a gente tem dinheiro nem toda a gente tem dinheiro mas as pessoas não param de vir eu nem acredito que me roubaram a torre a sério, isto é o que dá confiar nas pessoas e deixar a loja aberta durante a noite eu é que fui parvo, agora, eu não posso abrir o meu negócio não é, porque não tenho a porcaria do computador porque alguém me roubou porque eu não consegui fechar a porcaria da porta não é, agora vou montar isto daqui direitinho e agora, se calhar até foi aquele gajo que me roubou o meu computador porque ele tem cara de suspeito não é, ok espera, é meu ok, vou levar a torre, já tenho uma torre já posso abrir outra vez a loja finalmente o que é que vocês estão aqui a fazer eu juro que não fui eu onde é que está a minha torre? tu tens gostos, boés estranhos mas quem sou eu para julgar na realidade não sou mesmo ninguém para julgar bem, eu tenho que recuperar algum dinheiro por isso vamos fazer à moda antiga ok, este não vale a pena bater porque é um potencial cliente aquele não era aquele realmente estava a se afastar da minha loja que não me interessa e eu se quiser abrir esta porcaria eu tenho que gastar mil e duzentos dólares e é claro que eu ainda não vou arranjar nada disto bem, não foi cliente por isso vai-se juntar a outro só que este não deixou dinheiro não, não, não te preocupes com ele o computador está livre ele só está a descansar depois de ter levado uma cacetada nos cornos por estar a demorar tanto tempo a sério, a sério podes entrar, podes jantar não há problema nenhum tu se vejo-me aqui roubar prepara-te bem, está na hora de fechar a loja até amanhã a sério, não posso fechar com as pessoas lá dentro? então, e se eu der uma cacetada nas pessoas que estão cá dentro? deixa lá ver se agora já posso fechar a minha loja bem, a loja está fechada fecha e tenho então agora pessoas sequestradas que eu posso tentar arranjar dinheiro se alguém as quiser de volta ainda faltam umas horinhas até chegarmos às nove da manhã para abrir o meu café por isso vamos angariar aqui uns fundos para poder continuar oh, dois em um oh, interessante que é para poder continuar aqui a adquirir peças para o meu computador olha, não passes por cima das pessoas isso é um bocado rude já disse para não passarem por cima das pessoas mais três dólares eu estou admirado como é que ainda ninguém reportou que existe um maníaco aqui no beco a dar cacetadas às pessoas e a roubá-los a sério eles andam aqui mesmo bué casuais a andarem com este dinheirinho todo na mão e eu, claro como quem não quer nada não é? porque eu tenho que fazer tempo até poder... olá, vizinho, está bom? ah, trouxe dinheiro de casa não queria deixar para a mulher estou a ver obrigado pelo seu contribuentismo para o meu negócio obrigado a todos esta vizinhança já não é o que costumava ser antes de abrir um negócio e aqui nesta rua era seguro agora anda para aqui um maníaco que era correr de rua para cima e rua para baixo eu acho interessante que eu tenho quatro estrelas eu espero que o hardware seja melhorado no futuro a mesma coisa e estes computadores poderiam me levar um upgrade quatro, quatro e três estrelas e eu não tenho dinheiro para mais nada quer dizer eu posso comprar este computador estão a ver mas para isso eu vou precisar também de uma mesa ok a mesa é 50 dólares vamos adicioná-la aqui eu também vou precisar de uma cadeira que é 10 dólares muito bem já não tenho muito dinheiro se eu fizer ordenar já não posso comprar para já oh, obrigado não posso para já comprar já o computador por isso agora mais pedidos vamos lá a provar e depois disso temos que começar a montar esta coisa lá lá vem o gajo a distribuir as coisas eu sei que todos oh, bacana oh, bacana então, então faz lá parvo ou o quê? deves pensar que isto é assim não que eu não ando aqui atento bem eu tenho quatro míseres dólares em meu nome gamers estou tão rico mas já tenho um segundo computador só que agora claro preciso de arranjar para o resto das coisas não é? para o monitor um teclado e o rato mas com quatro dólares vai ser complicado ei, tu vais demorar muito tempo aí ok e aí eu tenho outro pedido mas eu só tenho um computador por isso oh, cadete não te metam 45 dólares ok muito bem a sério a sério a sério foste fazer mesmo isso enquanto estavas a olhar para mim não és lá muito inteligente pois não eu estava literalmente à porta com isto na mão e tu foste pensar bem, é uma boa ideia tentar roubar o gajo muito obrigado deixa lá ver tenho mais algum pedido ainda não e também não tenho dinheiro suficiente para comprar outro monitor podem ir eu só bato em pessoas que me tentam roubar eu já tenho dinheiro para um novo monitor mas eu ainda preciso de dinheiro para pagar as contas no dia a seguir por isso deixa lá ver se eu consigo juntar aqui mais uns dólares com estes futuros clientes meus que é para ver se eu posso fazer tudo ao mesmo tempo ei deixa eu ver que ainda faz entregas às 8 da noite ah não posso bater no carteiro pena mesmo muita muita pena ok temos um novo monitor isso quer dizer que agora tenho dois modos de ganhar dinheirinho gamers yeeey tenho 38 dólares a mais boa o meu primeiro obrigado olha para isso 80 dólares que eu tenho em meu nome incrível não este não é tão barato como o outro é que nem se quer pensar nisso venham venham meus amigos eu agora tenho dois computadores que podem usar ao mesmo tempo incrível não é muito bom ou só vêm ver a beleza do meu café de internet que eu tenho por aqui esta gente tenta sempre sempre fugir sem pagar mas nunca lhes corre bem não sei porquê mas nunca lhes corre bem será que eu vou passar o tempo todo acordado a manter o meu café aberto é porque isto está a ficar caro já vai nos 32 dólares gamers eu tenho dois computadores deixem lá a ver o valor das consolas 425 e 675 e da realidade virtual bem é realmente muito mas mesmo muito dinheiro eu não tenho dinheiro para isto tudo só o comando são 418 dólares por isso a única coisa que eu posso fazer é tentar investir em mais um computador por isso vamos adicionar então aqui esta mesa e agora vamos precisar de uma cadeira um teclado um rato um televisor e eu calculo que já não tenha dinheiro para o computador não 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 tenho mesmo não tenho mesmo dinheiro vou ter que esperar que o dinheiro entre outra vez e já tenho 3 computadores agora claro eu tenho que ajustar aqui o preço dele não é para estar ao mesmo valor dos outros que é para eu poder ganhar dinheiro porque só a minha conta da luz é mais que aquilo que eu tenho gamers mesmo muito muito mais eu acho que vou ter que começar a levar uma vida de crime mais ativa mais ativa talvez venha a render um bocadito a mais do que estar aqui horas à espera que alguns clientes se despachem dos computadores bem o negócio já está a ficar um bocadinho lucrativo tendo em conta que eu gastei basicamente 400 dólares talvez um pouco mais já estou nos 246 dólares nada mal nada mal já consegui investir em 3 computadores mas claro para investir nos produtos mais caros não é as consolas que é mais caro que o computador os próprios VR e até mesmo o comando para utilizar o VR que é extremamente caro eu ainda não vou conseguir investir nisso no momento gamers porque é realmente bastante dinheiro mas gamers eu vou ficar por aqui em Cyber Café Simulator o jogo que te deixa agredir toda a gente na rua para tu angariares dinheiro para abrir o teu Cyber Café para poderes ter clientes e claro ganhar muito dinheiro para poderes investir outra vez tudo no teu café o que é que tu achaste deste jogo gamers eu sei que não pude mostrar toda a tecnologia incrível que o jogo se calhar tem mas infelizmente as coisas são extremamente caras incluindo a eletricidade que eu não sei como é que vou pagá-la no final do dia se acabaste por gostar do vídeo gamers deixa o teu like eu agradeço imenso subscreve-se se fores aqui novo para não perderes nenhum jogo novo ou estranho que eu venha a trazer no futuro eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar 18 19 20 21 23 24 Obrigado.